Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra testar com vocês produtinhos da Heart Beauty, que é a marca da Selena Gomez. A marca foi lançada esse ano e quando eu vi, gente, um tutorial dela lá no YouTube da Vogue, eu achei babado os produtos. A maquiagem que ela fez ficou maravilhosa e aí eu encomendei com a Rosalima Shop, que é aquela lojinha, né, aquela pessoa que traz os produtos importados pro Brasil e revende. Então eu encomendei com ela quatro produtinhos e vou fazer essa maquiagem com vocês, vamos testar tudo. Não esquece o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Bora lá, gente, vamos ver se o produto vai dar certo. Bom, eu já tô aqui com a minha pele hidratada, eu fiz a minha sobrancelha pra adiantar. A marca dela, gente, é uma marca super inclusiva. Gente, tem 48 tons de base, 48 tons de corretivo. Vocês têm noção disso? Eu errei no tom, na escolha, né, do tom da base. Eu errei, gente. Nossa, sério, tô triste. Mas eu vou dar um jeito de usar, tá? Se Deus quiser, eu vou ficar bronzeada aí em breve, então eu vou conseguir usar. Mas deixa eu mostrar pra vocês as embalagens. Olha que coisa mais linda. É uma embalagem super fácil de abrir também, olha. Essa daqui é a base dela, elas vêm com esse aplicador, estilo aquele aplicador da Mari Maria, né? E a cor que eu escolhi da base foi a 250W. Eu errei, gente, sério, eu errei demais. Esse é o problema, né, quando tem muitas cores, a gente fica meio perdida. Eu fui olhar no site e achei que ia dar, não deu. Deixa eu mostrar pra vocês o corretivo, gente, olha que lindo. Uma embalagem bem minimalista, bem simples, não tem nada demais, gente, sério. As embalagens também são, assim, bem simples, né? Me lembrou um pouco as embalagens da Fenty, né, da Rihanna. Mas ela vem com essa tampa, assim, que é super fácil de abrir o produto. E esse daqui é o corretivo, ó. O corretivo eu acho que eu já fui melhor na escolha da cor, sabe? Esse daqui que eu escolhi foi a 210N, tá? Que é o neutro. E ele tem aquele aplicador grandão, mas na verdade ele é um aplicador diferentão, hein? Olha o aplicador desse corretivo, como ele é diferente. Ele não é assim, é arredondado na ponta, ele tem esse recorte. Eu acho bacana, que eu acho que vai encaixar direitinho aqui, assim, ó, sabe? Ah, esse daqui, gente, eu tava muito curiosa pra usar desde que eu vi no vídeo dela. Blush líquido. Olha que lindo, esse aqui é o Joy. A cor dele também tem a tampinha, olha. E ele também é de aplicador. Ele tem um aplicador diferente até do corretivo, ó. Ele tem uma cabeçona ali em cima e é achatado. Lembrando, ó, tudo que vem na caixinha simplisona. Eu até achei bem simples a caixa, gente, de verdade. E eu também escolhi este iluminador lindíssimo também, olha. Na mesma embalagem. E ele tem o aplicador igual ao do blush, ó. Ele tem essa ponta achatada. Esse iluminador que eu escolhi é o Our Shine. Só pra vocês terem uma ideia de preço, tá, gente? Mas, por favor, entrem em contato com a Rosalima Shop, que ela vai poder falar pra vocês o preço de tudo que eu for mostrar aqui hoje e também nos outros produtos da Hard Beauty, tá? Essa base custa R$262,00 lá com ela, né? Encomendando com ela. E tem 48 tons de base, gente. É muita coisa, é uma loucura. Eu vou entrar aqui no site da Hard Beauty. Eu não sei se eu tô falando certo. Vocês sabem que, né? A gente tenta. Então tá dizendo que é uma base leve, que desliza suavemente na pele, né? Ela seca com acabamento natural. Tem 48 tons. Ó, o pigmento é puro e é embalado em uma base semelhante a um soro. Tornando mais fácil do que nunca misturar, construir camadas. Diz que uniformiza o tom da pele, escondendo a aparência dos poros, sem entupimento e endurecimento. Deve ser, né? Sem marcar demais as linhas, tá? Dura o dia todo sem ressecar e mudar a cor. Então tá dizendo que também não oxida, né? Tá dizendo que o aplicador é fácil de aplicar e não faz bagunça, né? Então basicamente é uma base bem, bem fluida. E ela é de pigmento puro, que parece um soro na pele. Lá em casa eu fui abrir, fui mostrar nos stories. E eu abri de qualquer jeito a base, né? Porque eu achei que era uma base normal. Mas, gente, ela pinga. Então ela é muito líquida. Eu virei um pouco lá em casa. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês a cor, né? Pra gente ver. Talvez... Eu tava achando aqui pela embalagem que ia ficar super escura. Ela vai ficar escura sim, gente. Mas eu vou dar um jeito de puxar aqui pro pescoço pra dar uma melhorada, né? A primeira passada aqui eu já senti que ela espalha muito fácil. Mas o que eu senti também de muito diferente nessa base é essa textura. É bem isso que tá escrito no site. Parece um soro, gente. É uma base muito líquida. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês isso. Ela é tão líquida, tão líquida. Espalha como se fosse uma aguinha, gente. É uma aguinha. É uma aguinha com cobertura. Ó, parece que eu não passei nada. É muito doido. Então eu já vou tirar aqui desse lado. Só pra gente ver a cobertura dela. Realmente, assim, esse aplicador facilita. Porque eu acho que se fosse de apertar, sabe? De pump. Ela ia escorrer demais, gente. Então esse aqui facilita demais também a aplicação. Porque ele já sai certinho a quantidade de base, de produto que a gente vai aplicar no rosto. Gente, eu tô chocada com essa base. Eu acho que eu nunca usei uma base com essa textura, assim, de... Parece que eu tô passando uma água com muita cor. Com muita pigmentação. Nossa, gente, de verdade. Eu tô até pensando em comprar uma cor mais adequada. Sério, porque eu me apaixonei já de cara. Não sei em relação à duração, né? Vamos testar direitinho. Mas, de primeira impressão, perfeita. Vocês conseguem ver, gente, a finura que é? Tô chocada, sério. Eu não sei se ela vai secar. Eu acredito que sim. Sabe o que parece? Um primer líquido, assim, muito fininho. Que eu passei no rosto. Com cobertura. É muito doida a textura da base. Sério. Esse aplicador, ele já sai numa quantidade interessante, sabe? Pra você espalhar. Pelo menos aqui, ó. Metade do rosto, sabe? Olha como desliza fácil, gente. Eu tinha visto mesmo lá no tutorial dela, da Vogue. Eu até vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem assistir. Que ela fez a maquiagem, assim, tipo, meu Deus, sabe? Tão simples, mas ao mesmo tempo linda. E espalhou tão rápido. Foi tão simples. É o produto dela, realmente, que é maravilhoso. A base, né? No caso, vamos ver os outros produtos. Tô chocada. Sério. Eu nunca usei uma base assim. Eu nunca usei uma água com cor. Sério. Tomara que ela resista bem ao suor e tal. Poder usar no verão, gente. Porque ela vai ser perfeita. Extremamente confortável. Não tem nenhuma fragrância, tá? E assim, realmente, ela parece que ela entra nos poros. Eu vou aproximar já pra vocês. Mas parece que ela preenche os poros. Por ela ser bem líquida. Você tem que dar um acabamento legal aqui ao redor. Porque pode acumular ao redor do nariz, sabe? Mas falando de textura, eu nunca vi uma textura dessa em nenhum produto. Eu vou esperar um pouquinho aqui pra ver se ela vai secar. E já volto pra gente fazer um teste aí de transferência. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem a minha pele, como que está. Vocês sabem que aqui na área dos olhos eu não passo muito, não. Então vamos focar mais pra cá, tá? Eu tô passando aqui a mão porque ela já secou na pele. Realmente ela seca. Eu vou pegar aqui um algodão. Até aí eu tô olhando aqui pra ver o que vai sair, gente, ó. Não é daquelas bases que transferem muito, sabe? Eu ainda prefiro dar uma seladinha com pó aqui. Mas tá muito confortável. E ela fica com cara de pele. Sério, é a base mais fina que eu já usei na minha vida. De verdade, gente. Eu tô chocada. Vocês sabem que eu tô nessa vibe aí de um negócio mais fino e tal. Mais cara de pele. Pro verão é cada vez mais, sabe? A gente quer usar menos coisa, menos crosta de produto na cara. E essa base me surpreendeu, assim, de primeira impressão. Eu vou testar a duração e tal. Primeiro, assim, eu já fiquei chocada. Agora vamos pro corretivo que é o 210N. Tá dizendo aqui que é um corretivo hidratante, tá? Que ele deixa um aspecto natural e tudo mais. Então vamos testar. Eu gostei muito desse aplicador. Eu achei bem doido, ó. Eu acho que ele encaixa certinho ali na bordinha aqui, sabe? Do olho. Eu vou aplicar aqui até pra dar uma iluminada na minha pele. Que está um pouquinho mais escura mesmo, né? Olha aqui com a esponjinha. Ó, gente. Dá bastante luminosidade. Dá pra ver que ele é hidratante mesmo. Vocês estão vendo aí, né? O brilho. Eu acho que eu acertei na cor. Eu vou até pegar esse corretivo e fazer aqui uns pontos de iluminação, né? Ele realmente é leve. Ele não tem a mesma textura da base. A base é mais fina ainda. Ele é mais cremoso, assim, do que a base. Ele é mais, assim, comum. A gente já está acostumado com esse tipo de textura mais cremosinha. A base, assim, é uma coisa... Mas ainda é fino, tá, gente? Só que a base é muito mais fina. Mas ele espalha super fácil, super rápido. Realmente, eu acho que ele tem um acabamento mais leve, assim. Eu acho que a cobertura dele é média. Assim como a cobertura da base, eu acho que é uma leve à média, tá? Eu acho que dá, sim, pra você construir camada. Tô fazendo aqui uma make bem leve, assim como eu vi lá da Selena Gomez. Então, eu acho que a proposta dela mesmo é ser essa coisa leve à média. Não é ser nada reboco, não, tá? Então, vou passar aqui desse outro lado. Vou aproveitar que a minha pele tá toda molhadinha ainda pra já testar o blush líquido, tá? Esse daqui é o Joy, né? Como eu falei pra vocês. Eu tava muito, muito ansiosa pra usar esse produto, gente. Tá dizendo também que é leve, que dá um acabamento leve, né? E espalha fácil, enfim. Então, vamos ver. Esse tom aqui é um coral, né? Será que passei demais? Pouco exagerado. Ó, já peguei o restante que sobrou no pincel pra passar aqui desse lado. Como aqui a gente tá tudo na coisa leve, 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 eu achei pronto. Vai ser levinho. Pronto, taquei um monte. Bem pigmentado, gente. Muito pigmentado. Me chocou, assim, que espalha super bem, né? Desse lado aqui ficou mais bonito, gente. Ó, com o pincel mesmo de aplicar blush, eu consegui espalhar aqui normalmente. Não me deu trabalho, não. Pegar aqui a base. Tentar amenizar aqui desse lado. Mas eu acho que faz muito tempo que eu não uso blush líquido, gente. A última vez que eu usei assim foi com lip tint, né? Que a gente passa assim e tal. Mas eu acho que lip tint tem alguns que mancham a pele. Esse daqui, você aplica e espalha. Meu Deus, ele espalha muito fácil. Claro que eu espalhei agora por cima da base molhada, né? Eu não selei a pele, depois passei o produto. Eu não sei como que vai ser por cima de um pó. Mas eu ainda indico você fazer isso. Porque até se você errar como eu, depois que eu passar o pó aqui por cima, eu acho que vai dar uma amenizada, tá? Então se você errar, você tem que consertar ainda. E já vou aproveitar e usar o iluminador. Ele é um meio dourado. Eu também vou com calma agora, né? Eu vou tentar com o dedo dessa vez. O iluminador, agora encostando aqui com o dedo, tô sentindo ele um pouquinho com uma textura, um tiquinho mais oleosa, sabe? Então eu também acho que ele seja ideal pra você fazer esse tipo de coisa, sabe? Passar por baixo da base, por cima da base molhada. Pra depois, quando você selar com pó, a sua pele fica toda seladinha e não ficar melequenta. A não ser que você curta esse acabamento um tiquinho mais hidratante assim, sabe? Vou passar aqui abaixo da minha sobrancelha. Tanto ele quanto o blush não são nada, nada grossos, tá, gente? É coisa assim, fina. Que você passa assim, parece que você passou um olhinho, um... sei lá. Também acho que nunca tinha testado um iluminador tão fininho assim, sabe? Tão líquido. Eu vou passar o blush aqui nos olhos. Não sei se vai dar certo. Vou esfumar aqui com um pincel grande. E vou passar também nos lábios. Esse blush aqui, gente. Eu tô achando, gente, que eu tô precisando de uma gota mais de corretivo. Vamos ver se ele vai aceitar aqui mais um pouquinho de produto, né? Ó, aceitar ele aceita. Segunda camada. Voltei, gente. Eu fiz aqui, ó, um delineado. E coloquei uns cilinhos postiço. Coloquei máscara de cílios aqui embaixo e passei pó por todo o rosto, tá? É, usei o pó da Bruna Malheiros. O pó solto. Eu peguei com um pincelzão assim, ó. Só pra selar todo o rosto. E assim, gente, é muito confortável a base. Sério, muito confortável. Eu acho que o corretivo, ele realmente é hidratante. Ele até que aceitou, segunda camada aqui. Eu acho que ele deu uma acumuladinha também nas minhas linhas, ó. Porque isso aqui são chatas, né, gente? Essas aqui, ó, deu uma acumulada ali, mas tem que fazer, né? Mas em relação à base, eu amei demais. Ela também deu uma acumuladinha aqui em volta, ó. Mas nada do que uma espondinha pra dar acabamento ali, não resolva. Eu amei o blush. Funciona pra usar assim nos olhos. Lembrando que eu passei pó no olho também pra selar, né? Porque o produto é líquido. Então eu falei, vou selar pra não marcar tudo. Então eu ajudei ali com o pó translúcido, né? E passei aqui na boca, funciona também. O iluminador, deixa eu passar agora por cima. Eu achei ele lindíssimo. Ele tem uma textura mais oleosinha. Parece que ele é um pouco mais cremoso, assim, sabe? Do que o blush, por exemplo. Mas ele funciona super bem. E ele tem um brilho espelhado. Ele não tem brilho glitter, tá? Ó, é realmente esse glow, assim, de pele molhada, assim, sabe? Um negócio bem bonito. Eu achei lindo demais. Agora que eu passei por cima, eu acho que ele já tirou um pouquinho da base de baixo, viu? Talvez seja impressão minha, porque a base realmente é mais leve também, sabe? Mas eu ainda prefiro fazer aquela coisa de passar antes, né? Do pó. Que daí eu acho que fica mais legal o acabamento. Mas eu quis passar aqui só pra vocês verem o brilho dele. Funciona também, tá, gente? Funciona. Mas ainda acho que fica aquele brilho, tipo, de dentro pra fora. Quando você passa antes do pó. Fica um negócio bem maravilhoso. Se a base durar muito na pele, eu acho que ela vai ser maravilhosa pro verão. Eu acho que é uma base confortável, fina. Então eu vou ficar hoje ainda com ela e no final do dia eu conto pra vocês o resultado. Mas de primeira impressão eu adorei todos os produtos. Além desses quatro que eu mostrei, a linha dela é enorme, né? Tem paleta de sombra, tem produto pra sobrancelha, tem pó finalizador, tem aqueles papeizinhos que são anti-oleosidade. Tem muita coisa. Tem os batons também. Tem muita coisa. Eu quis improvisar aqui com esses quatro produtos pra fazer a make. E eu adorei testar esses produtos da Hard Beauty, da Selena Gomes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí meu depoimento final agora. Final do dia já. Tô aqui em casa. Eu comprei uma ring light pequenininha. Então eu consigo gravar agora melhor. Não reparem aqui porque eu fui tirar uma foto quando eu cheguei aqui em casa com um protetor solar assim no rosto, sabe? Passei por cima aqui e acabou tirando, ó. De um lado e do outro. Deixa eu falar sobre a base, né? Eu achei que ela ficou assim, ó, um tiquinho com aspecto oleoso. E olha que minha pele é seca, tá? Aqui na testa, que é o normal, assim, quando eu fico muito tempo com base. Então ela ficou assim... Não chegou a ficar melequenta. Ela ficou um brilhosinho, assim, sabe? Aqui na área do nariz saiu porque eu usei máscara. Marcou um pouquinho aqui também o meu vinco. Mas me surpreendeu o resto da pele, ó. Eu achei que ficou bonita ainda. Eu vou testar mais vezes e tal e vou contando pra vocês. Mas de primeira impressão foi um produto que eu amei. A base, ó, dá pra ver ainda o blush bem forte aqui, né? Blush também é um negócio que gruda. Eu também usei nos olhos, ó. E deu super certo. Não carimbou o delineador. Ficou super legal. E o iluminador também dá pra ver aqui ainda, né? E aqui, ó, também são produtos que grudam na pele, sabe? Mesmo eles sendo líquidos, bem líquidos. E o corretivo eu também me surpreendi agora, assim, olhando aqui no final. No final, marcar, gente, quando a gente tem linha, não tem maquiagem que não marque, entendeu? Então, marcar, marca. Quando a gente fala assim, ai, marcou demais, quer dizer que tem alguns produtos que marcam um pouquinho a mais. Que são muito secos e tal. E aí, a gente aparenta ter mais linhas, né? Do que o normal. Mas quando a gente já tem a linha, não tem como esconder. Então, aqui no caso, ó, eu achei que foi bem bacana o corretivo. Eu até tinha achado ali, de primeira impressão, lá no estúdio, que ele tinha marcado. Mas eu achei que não marcou muito não, ó, depois de um tempo. E outra coisa que eu tinha reparado, lembra que depois eu passei o iluminador por cima da base um pouquinho? Por cima do pó, né? Eu achei que tirou um pouco, ó. Mesmo depois eu passar o meu protetor aqui. Eu achei que tirou um pouquinho aqui, assim, ó, do iluminador. Então, é ideal mesmo você passar antes do pó. E ele fica mesmo assim, ó. Aqui no nariz, eu passei o pó por cima depois. Ficou tudo certo, mas ele ainda apareceu. Porque o pó que eu passei era translúcido, né? Então, é isso, gente. Ó, a base também ficou um pouquinho escura. Mas, como eu falei, eu vou tomar um sol, se Deus quiser. E é isso. Esse é meu feedback. Eu achei que a pele ficou super bonita. Mesmo depois de seis horas de uso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não tá inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!